E a Justiça de São Paulo condenou a Apple a pagar uma indenização de R$ 100 milhões por danos sociais pela venda de telefones celulares sem carregador para aparelhos iPhone. A decisão do juiz Caramuru Francisco também obriga a empresa a entregar os itens a todos os compradores que adquiriam celulares desde 13 de outubro de 2020. O juiz afirma que a Apple age de má fé e com prática abusiva a utilizar a causa ambiental para promover a venda casada, no que considera quase uma propaganda enganosa. No início de setembro, a Secretaria Nacional do Consumidor chegou a determinar a suspensão da venda de iPhones sem carregador. Mas as vendas seguem acontecendo.